Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Então ó, já se inscreve no canal e ativa as notificações Pra não perder nenhum outro vídeo E pra gente também alcançar a meta de 200 mil inscritos Até setembro Se você ainda não patrocina o canal Clica aí no botão de patrocinar Patrocinando aqui por R$7,99 por mês Você vai ter direito a alguns conteúdos exclusivos Mas sem muitas delongas hoje, gente Porque sério, eu tô com um quarto pra arrumar aqui Que eu tô tudo bagunçado Eu tinha esquecido de fazer o jornal E aí eu vim louco correndo Mas assim, seguinte Hoje, vocês sabem, né? Estreou com o amor Simon, bicho É muito amorzinho esse filme Já assisti duas vezes, real oficial Porque eu amo Já li o livro também, é maravilhoso E já falei várias vezes aqui no canal E vou continuar falando porque sim Porque eu amei Simon E porque todo mundo precisa assistir Simon E por falar em coisas, amorzinho Olha esta foto Quem é da época da Old Disney Na época que Demi tava na Disney Nem Debbie Ryan Vai saber o que eu estou sentindo com essa foto A Demi, essa galera, tava toda aí Numa estreia do álbum da Hailey Que também foi do Disney Channel, né? Ela fez o Lemonade Mouth Enfim, tava todo mundo lá E sério Eu achei maravilhosa a foto, né? Surtei ontem de noite quando eu vi Mas a Debbie Ryan Sentada no colo Da Demi Lovaro É minha nova religião Ah, Luiz, você tem muita religião Tenho mesmo, bicho Sou um garoto espirituoso E lembrando também dessa época de Old Disney Blá, blá, blá Gente, o Drake Bell Tá fazendo show no Brasil aqui hoje ou amanhã? Dia 6, amanhã então Drake Bell no Brasil Ah Luiz, você vai? Não vou Como sempre, né? Eu só venho... Eu só venho aqui Avisar que tem os shows Lauren, Lauren Herag Nossa Chicken aí Também tá vindo aqui pro Brasil Amanhã e depois Ah, com a Halsey Ah, mas também não vou Mas tô aqui avisando Porque pelo menos, né? Gosto de fazer minha parte Avisar aí a vocês que podem Que tem um negócio É... Um negócio do dinheiro mesmo pra ir, né? Eu infelizmente não tenho E ainda falando e citando aí Old Disney, Old Nick Loden Temos aí novo trecho de música Da Vanessa Hudgens Nossa eterna Baby V Lay With Me Lay With Me Eu não sei muito inglês, bicho Mas eu acho que é Lay With Me Ah... Tá maravilhoso Olha esse trechinho aí E sente o negócio comigo A música é uma parceria aí com os DJs Não sei os nomes Também nem procurei saber Não vou mentir Porque o que me interessa mesmo É a nossa Baby V maravilhosa Vanessa Hudgens Vocês sabem, né, gente? Que eu tipo usar nessa até hoje Ah, eu amo ela com o nome dele Tá com ele até hoje Mas enfim Mas eu ainda tipo usar nessa Ainda tipo E amo Amo também ela com a Ashley Ashley Tisdale, bicho Ela estreou um bolinho Enfim, ó Esses dias foi bom, hein? Pra esse negócio de Old Disney Old Nick Loden Quem é dessa época Deve estar assim, ó Sedento Que nem eu E o Chris Pratt Esteve no Brasil hoje Luiz, você foi? Não, gente Pelo amor de Deus Olha, vamos combinar uma coisa Quando eu conhecer Um artista Quando for, né, o caso De eu ir pro show e tudo mais Vai estar escrito no título Conheci fulano Tirei foto com ciclano Quando não tiver Pode ter certeza que eu não for Só estou aqui mesmo Pra avisar Pras pessoas que estão interessadas E que, enfim Como eu já falei Tem um negócio Como é que fala mesmo? Porque eu não tenho tanto Que eu até esqueço Dinheiro O negócio do dinheiro O Chris Pratt Pratt Enfim O Chris, né Ele esteve no Brasil hoje Maravilhoso Lindíssimo Eu gosto dele Bem antes de toda Essa fama dele, tá, gente? Não gosto de ser esse tipo De gente que fala Ah, mas eu gostava antes Ninguém conhecia Quando eu gostava Não gosto de ser essa pessoa Mas, assim No sentido do Chris Eu sou essa pessoa Porque eu me lembro muito Assim, claramente Que tinha uma série Chamada Everwood Que eu apaixonei Eu era apaixonada Por essa série Eu era bem pequena Minha irmã que assistia E aí eu sempre assistia E tinha o Chris lá E eu amava o Chris Era super maravilhoso E aí, tipo Ele ficou um tempo aí Sem gravar nada Sem parecer nada E aí agora Deu esse boom Maravilhoso E estava aqui no Brasil Provou aí Feijoada Tomou uma caipirinha E tava pegando Na banana Ah, Luiz Que banana Não vou dizer qual Mas tá aí na foto A banana A banana Foi a banana mesmo Não é Outra banana, não E por falar em Vingadores Gente Vingadores Guerra Infinita Tá pra estrear esse mês No finalzinho do mês E tem uns aí Posts maravilhosos De cada personagem Várias teorias Eu fiquei discutindo Até com minha amiga ontem Porque ela tava falando Ah, tem a teoria Que o Capitão América Vai morrer Tem a teoria Que o Iron Man Vai morrer Tem a teoria Que os dois Vão morrer Eu falei Querida Eu não quero saber Deixa meu Capitão Fora dessa Porque eu sou Tim Cap Pelo amor de Deus Eu sou Tim Cap Daí depois de uma discussão Eu fui dormir Porque, enfim Eu prefiro dormir Do que discutir Tá, gente Agora mesmo Por exemplo Tô aqui fazendo vídeo Vamos fazer vídeo Vamos ficar falando Das coisas Gritando Me enlouquecendo Mas como eu queria Estar agora Na horizontal Deitado Deitado Sempre deitado Na horizontal Na horizontal Deitado Tá vendo? Na horizontal Na horizontal Sempre na horizontal Sempre na horizontal Deitado 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 Na horizontal Na horizontal E o Sean Mendes Está aí dando entrevista Todos os dias Tem entrevista nova do Sean Né, gente? A gente não sabe nem de onde é Porque eu também não fico nem procurando saber Tipo, ah, foi fulano que entrevistou Foi secando que entrevistou Pra mim, ó Tanto faz como tanto fez Se for o James Né, do Late Late Show Aí eu já lembro Porque James é um bolinho Mas assim, de resto Tem aquele outro também Jimmy, né? Enfim Mas enfim Eu só lembro mesmo Com o meu James Só que nessa entrevista O Bolinho Mendes Falou de outro bolinho Falou de Camila Cabel Eu vou até pegar aqui Pra dizer o que ele realmente falou Ele disse assim, ó Ela é minha pessoa favorita no mundo Acho que você nunca vai conhecer alguém Que consiga sentir emoções Como ela sente Em todos os aspectos Ela sente a mágoa como ninguém Mas também sente o amor como ninguém E isso é realmente incrível Disse Sean Mendes Sobre Camila Cabel Quer dizer Um bolinho falando de outro bolinho Não é mesmo? O pessoal tava até pedindo Pra eu falar do Sean Falando do Charles Do Charlie Puts Que disse que Tava trocando fotos aí Sem camisa, né? Prados com o Sean E o Sean disse que é mentira Que ele mandou fotos pra o Sean Mas o Sean não respondeu com fotos Porque o Sean não é desses Mas assim, Sean Bem que eu queria Ai, gente, imagina Umas fotos vazadas dessa Do Charlie com o negócio do Sean A Luísa, eu prefiro o Sean com o Nick Mon Amor, eu prefiro ele com qualquer pessoa Contanto que as fotos estejam maravilhosas Horis Eu não me importo com quem seja, não E a Daina James Maravilhosa está onde? Está em estúdio Daina está fazendo Daina é ótima Daina está fazendo um negócio no suspense Aí Né? Está toda suspensinha Ninguém sabe o que ela está fazendo Mas está em estúdio, bicho Está gravando o Daina James E eu já estou assim, ó Sedento Porque deve ser maravilhoso Outra pessoa maravilhosa Que também já deve estar aí, ó Nas batidas Nos estúdios É a Normani Normani que está trabalhando novamente Com o Khalid Deve ser algum feat aí Para o álbum dela Porque, pelo amor de Deus Lá, Lá, Isélia e Khalid Está no topo, no topo, no topo Maravilhoso sucesso total E sem divulgação É bom a gente falar isso É bom a gente falar isso Porque, né? Se ela estivesse se empenhando Se ele e ela estivessem Até fazer uma apresentação Primeira apresentação que vão fazer aí Na TV Em alguma coisa juntos Mas, assim, se estivessem se apresentando o tempo todo Falando sobre isso o tempo todo Com certeza a música A gente teria, ó Estourado ainda mais Vou falar da música Love Lies, ó Essa música Vou até pegar aqui, ó O cartaz novamente Está na trilha sonora de Love De Love Simon Com amor Simon Maravilhoso Amo Love Lies Amo Love Simon Amo, amo Amor, só amor Outra pessoa que eu amo é o Bolinho Ali E Bolinho Ali conheceu ontem Conheceu não, mas enfim Tirou foto ontem Com o Justin Timberlake Dois bolinhos maravilhosos E por falar em bolinhos maravilhosos Ia ser até a lambida do dia essas fotos, gente Mas não vai ser, não Essas meninas da Forever In Your Mind Estão aí estampando a capa dessa revista E também várias fotinhas deles Dos Fotos Fruits pra revista Sério, uma melhor do que a outra Sério, o Emery Sem comentário Eu não gosto de ficar falando muito do Emery Porque assim, tenho ciúmes Porque sei que vocês também vão sentir isso por ele E aí fico com ciúmes Então assim Tem... Tem o Liam e tem o Rick Vão lá ficar lambendo o Rick e o Liam Deixa o Emery comigo, pelo amor de Deus Emery, estou aqui, mona Me adiciona no Whats Agora, gente Uma grande fofura Uma coisa maravilhosa que aconteceu Hoje Eu acho que foi de ontem Mas enfim, eu só vi hoje Foi o Harry cantando What to make you beautiful Com aqueles bonecos de papelão Você lembra? Quem é da Old One Direction Quem é director não há muito tempo Vai lembrar desses bonecos Sonho de consumo da gente aqui Vendia nas lojas americanas? Não Vendia nas lojas dos meninos lá em Londres E vendia nas tours também Eram uns bonecos maravilhosos De papelão dos meninos E aí o Harry tava lá com um no palco Cantando What to make you beautiful Porque todo mundo sabe disso, né? O One Direction tá em ápice aí Tá em pausa Mas todos os meninos se amam Se respeitam E continuam cantando One Direction nos seus shows Pra mostrar o quê? União Amizade Quer dizer da vontade Não é? Arroba E a lambida do dia de hoje A gente vai ficar com esse Boomerang Da Vanessa Fucking Hutchins Nossa, a Baby V Está aí mais maravilhosa Do que já era Ela sempre foi maravilhosa Mas está aí maravilhosa Toda 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 Baby V Merece ser lambida E eu não vou nem me estressar agora Com a Imunda, tá? Luiz, não gostei da lambida do dia de hoje Eu não conheço a menina Imunda Você é uma Imunda Não gostou da Vanessa Hutchins? Você é uma Imunda Se você fosse uma pessoa de bem Um cidadão de bem Eu ia dizer uma besteira Mas assim Fiquem lá, Babys A Vanessa Hutchins é maravilhosa Enquanto você está indo Ela já está voltando Com um bolo de chocolate na mão Mas agora eu quero saber de vocês Gente, que é isso que vocês acham de tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Vamos Já vou